A CIDADE NO BRASIL Somos três bichos aqui. Eu sou uma gata, outra gata e um macacão. Isso aqui é a girastica natural, que tem influência de técnicas orientais, do jiu-jitsu, do yoga, tem um pouco da movimentação das artes marciais. É uma educação física, eu sou formada em educação física, é um método de ginástica, como qualquer outro. Só que você vê que tem muita expressão corporal, tem trabalho de explosão, de flexibilidade, alongamento. Enfim, cabe tudo aqui dentro desse trabalho. Como é que você tem que parar aqui, Iris? Pois é, essa ginástica realmente me seduziu, porque eu nunca gostei de fazer ginástica, essa coisa repetitiva, que não tem muita criatividade, que é sempre a mesma coisa. E aqui nunca é a mesma coisa. Você vê que de um movimento de animal, você passa por um rolamento e passa por uma postura de yoga. E eu acho que isso é muito criativo para o ator. Eu acho que a gente está o tempo todo mexendo o corpo e criando movimentos diferentes também. E essa liberdade é muito legal. Iris, esse tipo de coisa também, eu imagino que esse tipo de ginástica, de trabalho de corpo, deva fazer bem para a cabeça. Você não faz, não? Não é meio uma viagem, não. Eu estava vendo você fazer, eu digo, nossa... Essa coisa de você trabalhar os seus instintos animais, é meio uma meditação ativa, pode se chamar, né? Na atividade, ao mesmo tempo que você está centrado no teu eu e ao mesmo tempo seguindo o mestre. Que é legal essa coisa de você estar atento e ligado no que ele vai fazer. Quer dizer, um movimento que de repente você não sabe o que vai dar e você tem que estar muito ligado. Eu acho que é nisso que você fica centrado. Querida, a vida é assim. É assim. Você não sabe o que vai dar. Sabe, vai ser mais assim. Você não sabe o que vai dar.